Quando se fala em vida de artista, logo se pensa em glamour, fama... É, mas pouca gente lembra que esses caras ralam muito. E pra provar que isso é verdade, hoje a gente vai invadir o ensaio da dupla de sertanejo universitário Léo e Giba. Vamos ver como é que eles estão se saindo aqui, trabalhando, até o dia inteiro. Tudo bem? Invasão! Invasão! É, a gente teve que invadir o ensaio, porque foi a única forma de conseguir um horário com os caras. Então é aqui que vocês ensaiam? É, primeiro que bom, né, estar aqui no seu programa. Obrigado, Janine. Aqui é o nosso cantinho, né, o nosso cantinho secreto, onde daqui que saem as produções, daqui que sai o comecinho do show, pra lá no palco ficar legal. E vocês estão ensaiando quantas vezes por semana, Léo? Todas possíveis. E aqui? Fica um monte de homens, eu entrei aqui e vocês viram, né, tinha 20 homens aqui dentro dessa sala. É um ensaio, porque vem a banda inteira e tal. Mas rola treta aqui, vocês brigam? Discussão sadia. A gente conversa até chegar a um consenso, e aí o que um gosta, o que o outro não gosta, aí o que vale é que o Giba gosta. Pronto. Bastante democrático. O amor faz a gente enlouquecer, faz o povo adoecer com o vírus da paixão. Há quanto tempo que vocês se conhecem, Janine? Oito anos, faz oito anos agora. E de Léo e Giba? Então, são sete anos e meio, na verdade agora, dia 16 de maio, que é o meu aniversário, vai fazer oito anos certinho, que ele foi de penetra no meu aniversário, convidado pelo Manoelzinho Garcia, amigo nosso. Foi assim, tá? O cara falou, vamos no aniversário de um cara ali e tal, numa boagem. Eu falei, vamos, com certeza. Eu cheguei lá, nem tinha sido convidado, né? E era o aniversário dele. Aí eu cheguei comendo tudo, tomando tudo, e aí fiquei amigo dele. Graças a Deus a gente dá super bem, é um super parceiro, amigo e tudo mais. Um momento de ternura no credencial. O que você achou? O que você achou dele? Agora vai ter que retribuir. Esse cara é malo, hein? Nossa! O que vocês acham, assim, que os universitários adotaram o sertanejo? Tá um movimento nacional, a gente pode dizer, do sertanejo, junto com o público jovem. O que aconteceu? Eu acho que, na verdade, perdeu-se a vergonha, né? As pessoas começaram a realmente assumir. Meu, eu sou brasileiro, gosto do sertanejo, tá no sangue. Você compõe também, né, Léo? É, dessas 18 do DVD, tem 14 minhas. Música, como é que é? Você põe a música ou você faz a letra? Eu faço em parceria. Começa com a ideia, depois a letra e a melodia são feitas juntas. Posso te desafiar a fazer uma composição em um versinho? Para o credencial? Vamos precisar pelo refrão. Credencial. Com Léo e Giba, é sempre muito legal. Se você gostou do trabalho de Léo e Giba, acesse o site dos meninos. E para você que é de Maringá e região, a dupla se apresenta na segunda-feira na Expo Engá 2008. O ingresso é apenas 1 kg de alimento. Apareça por lá. Olá, sou a Helenice Carvalho, do Estúdio Pilates Conexão. Estou aqui para passar algumas informações sobre a atividade física do momento, pilates. Hoje estou aqui para falar sobre pilates voltado para o esporte. Você é esportista ou você que pensa em ser um esportista? Que tal começar com pilates? Você é golfista, você é nadador, você é jogador de futebol. Nós iremos trabalhar os músculos necessários para melhorar até mesmo aquela peladinha no final de semana. Estarei aqui no próximo sábado no programa credencial com mais novidades sobre pilates. Meu nome é Diego, minha mãe merece uma credencial porque eu amo ela e ela me dá mesada. Meu nome é Camila e minha mãe merece uma credencial porque, mãe, eu te amo muito, você é a melhor mãe do mundo. No próximo bloco do credencial, as aventuras de uma noite que misturou balada e corrida. E o clipe do Inimigos HP. Hoje eu só quero beijar, beijar. E o clipe do Inimigos HP. Até a próxima.